Música Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Confiram a pauta da sessão camarária desta semana. Procuradoria Geral de Justiça derruba liminar e determina que Tupan volte a seguir determinações da fase vermelha do Plano São Paulo. A vacinação contra a gripe começou hoje. Saiba quem poderá ser vacinado neste início de campanha. Confiram as notícias atualizadas sobre casos de Covid em Tupan, internações e grupos que estão sendo vacinados. Está no ar mais uma edição do TV Câmara Informa. Música Confiram agora a pauta da sessão camarária desta semana. Glaucio Tolentino. Na pauta desta semana, entra na casa projeto de lei de autoria do vereador Israel Veloso, o Tutu, que dispõe sobre a padronização, alinhamento e identificação da fiação aérea em Tupan. No prefeito entram dois projetos, um tratando sobre lei de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual, apresentados no primeiro ano de mandato de vereadores e prefeito, e o segundo projeto, tratando sobre mudanças na legislação municipal. Três indicações foram apresentadas e serão encaminhadas para os órgãos competentes do município, Estado e União, com pedidos de programas, projetos e recursos para atendimento às reivindicações apresentadas pelo Legislativo Tupanense. Sete moções foram apresentadas, duas de pesar e cinco para serem lidas e votadas. Na ordem do dia, não entraram projetos para discussão e votação. Os vereadores ainda ocupam tempo regimental para falar sobre projetos e ações desenvolvidas em Tupan. Bom, nós lembramos a você que a pauta nós levamos e informamos que toda segunda-feira, a partir das oito da noite, você confere ao vivo a transmissão da sessão pela TV Câmara de Tupan. Acompanhe o trabalho do seu vereador, os debates, os projetos, indicações e moções que são apresentadas na Câmara Municipal de Tupan. Procuradoria-Geral de Justiça derrubou a liminar e determina que Tupan volte a seguir as determinações da fase vermelha do Plano São Paulo. Na manhã desta segunda-feira, durante coletiva realizada pelo prefeito Caio Aoki e secretários, foi informado oficialmente que no final de semana, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo se manifestou a favor da cassação do decreto que mantinha as atividades econômicas funcionando de forma controlada em Tupan, o que obriga o município a suspender as atividades consideradas não essenciais e a seguir todas as restrições impostas pelo Plano São Paulo já a partir desta terça-feira, dia 13. Apesar de todos os esforços da Prefeitura para manter a flexibilização controlada das atividades econômicas, a ação do Ministério Público ganhou força, contribuindo para derrubar o decreto municipal. Em sua manifestação, o Procurador acusou a Prefeitura de desrespeitar as regras do Plano São Paulo para possibilitar o funcionamento dos setores produtivos, promovendo verdadeiro abrandamento da quarentena em relação do funcionamento de atividades comerciais e de serviços diversos, inclusive não essenciais, permitindo a sua realização em desacordo com as regras estaduais de combate à Covid-19. Além de derrubar o decreto que mantém o comércio funcionando de forma controlada, O Ministério Público também instaurou inquérito civil contra o prefeito para apurar eventual descumprimento da decisão judicial e supostamente praticado o ato de improbidade administrativa ao manter o comércio funcionando. Bom, Tupan conseguiu uma liminar, manteve o comércio funcionando por força dessa liminar, acabou sendo derrubada pela Justiça, recorreu, criou uma lei própria do município, estávamos aí com o comércio funcionando dentro de algumas restrições, mas agora houve uma inversão, ou seja, uma liminar agora, determinando que Tupan siga as determinações do Plano São Paulo. Na coletiva realizada na manhã desta segunda-feira, o prefeito e os secretários explicaram a determinação e a partir de terça-feira o comércio de Tupan volta a seguir as determinações da fase vermelha do Plano São Paulo. Um decreto foi editado pelo prefeito, está sendo publicado e os comerciantes têm que se adequar a esse momento. É difícil viver assim, abre, fecha o comércio, funciona de determinada maneira, dentro de tal horário, especificações, cria uma insegurança, é um momento muito difícil para o comércio, para a cidade. Pelo lado da saúde, nós temos aí há quase dois meses, 100% de ocupação dos leitos da UTI, além da enfermaria que agora está chegando a 80% de ocupação. O próprio secretário disse que três leitos estão separados já porque está havendo uma demanda muito grande e precisa separar para os casos mais graves isso na enfermaria. Além disso, 110 mortes, uma média de 30, 40, 50 contaminados por dia. Então é preciso equilibrar o cuidado da saúde, o funcionamento do comércio é um momento difícil e todos nós temos que terem um pouco de tolerância, bom senso, pensar também na sociedade e cada um ajudar da maneira que pode. É um momento difícil e temos que unir a sociedade para que a gente possa enfrentar essa situação, que só vai ser resolvida quando a gente tiver um grande número da população imunizada e a partir daí os números começam a baixar e a gente tem um controle maior sobre essa doença. Nós vamos ver depois do intervalo. Vacinação contra a gripe começou hoje. Saiba quem poderá ser vacinado nesse início de campanha. Você vai conferir também as atualizações sobre casos de Covid em Tupã, internações e grupos que estão sendo vacinados. Nós voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho